Você está ligado na sequência totalmente demais Gordinho Brown e DJ Aqui é muito mais pedra Esse é mais uma do DJ Gordinho Brown O garoto show da sequência dormitora I wanna know what you feelin' Touch me now Take in my hand I wanna know what you feelin' Do not desire put me so higher Why you stay so far away I don't wanna wait today Today is a beautiful day Gordinho Brown e DJ What a, what a, what a bad situation I wanna know what a, what a, what a bad complication What a, what a, what a bad situation I wanna know what a, what a, what a bad complication Você está ligado na sequência totalmente demais Gordinho Brown e DJ Aqui é muito mais pedra Muito mais pedra Essa é mais uma do DJ Gordinho Brown O garoto show da sequência dormitora I wanna know what a, 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 what a Vocês se ligaram na sequência totalmente demais Com o Tio Brownie DJ Water, water, water that situation I wanna know Water, water, water that complication Oh mama Water, water, water that situation I wanna know Water, water, water that complication Water, water, water that situation I wanna know Water, water, water that complication Oh mama Water, water, water that situation